Bom, acho que a gente está falando aqui de inovação pública, que é como fazer o governo funcionar melhor e se conectar com o cidadão. Para que isso aconteça, é preciso que as pessoas entendam a importância disso e se sintam autorizadas para fazer. Ter um evento como esse, ter o prefeito presente, secretários presentes, gente do Brasil e de fora, mostrando o que dá para fazer de legal para transformar o governo, é essencial para que as pessoas pensem, nossa, eu também posso, eu também consigo, vamos lá. A gente tem muito uma ideia de que inovação é um esporte coletivo. É muito legal você ter alguém que tem uma vontade de mudar, mas uma pessoa sozinha não muda o governo, uma pessoa sozinha não muda uma política, uma pessoa sozinha não muda uma comunidade. Ela pode liderar, pelo exemplo, uma mudança, mas para mudar de verdade e para que mudar seja mais fácil, você precisa ter primeiro uma institucionalidade, você precisa que as organizações aceitem o papel da inovação, então seja a secretaria, seja a escola, a prefeitura, cada um encontre o seu papel e depois que esses papéis sejam conectados. Quando o contexto inteiro, quando a sociedade ou quando o governo inteiro se conectar de formas inovadoras, aí sim a gente vai fazer com que isso seja a regra, o normal e não a exceção e não o caso de heroísmo. A gente faz muito experimento público, só que basicamente as coisas que a gente testa são aquelas coisas que a gente deveria fazer sempre em política pública, que é ouvir o cidadão, tentar captar um feedback, experimentar em pequena escala para conseguir aprender alguma coisa nova e ajustar de forma rápida, são aquelas coisas que todos deveriam estar fazendo. Uma vez um parceiro nosso que trabalhou com a gente falou, nossa, não é um laboratório de inovação, o que vocês dizem é tão óbvio, mas por que a gente nunca faz? Um pouco do nosso papel e de eventos como esse é de mostrar para as pessoas, sim, é um jeito legal de fazer, é um caminho interessante, transformador, vamos nessa. Laboratórios de inovação, eles são espaços que permitem que as pessoas se sintam à vontade para inovar. Eu acho que uma das importâncias é esse espaço de autorização. Geralmente em governo, na administração pública, parece que tudo é proibido, porque não está numa regra, não está num decreto, etc. Ter um lugar onde as coisas são permitidas já é um passo inicial para você permitir que a criatividade aflore, que as pessoas construam em conjunto. Segundo, um laboratório é um lugar de fazer experimento e de aprender. Então, poder de verdade ter um espaço de experimentação é você acelerar alguns processos, economizar em outros tantos, ter ideias novas para vários deles. E, por fim, o laboratório também é uma equipe. Começar a pensar em equipes e unidades que sejam voltadas para esses métodos, para essas práticas, para essas atividades e atitudes, é um jeito de começar a transformar a gestão pública. Eu dizia muito, quando a gente começou o laboratório, que naquela época a gente era o laboratório de inovação em governo. A ideia era, dali a três ou cinco anos, ser um laboratório de inovação em governo. Dali a dez, quinze, que não fossem necessários. A gente já está num momento onde são vários laboratórios. Eu acho que se a gente continuar criando atividades, momentos, comunidades como essa, daqui a pouco, laboratórios não serão mais necessários, porque o normal vai ser inovar, o normal vai ser transformar, o normal vai ser melhorar a vida do cidadão com políticas públicas de um jeito cada vez mais ágil. O normal vai ser óbvio. Acho que esse é um pouco o nosso objetivo.